Não, não vale. Pelo menos não deveria valer. Eu acho que a dignidade deve estar acima disso, acima dessas questões que são tomadas pelo Lula, pelo Alckmin como valores. Eles não têm como explicar essa aliança, é uma aliança famigerada, uma aliança fajuta, e o Lula é uma figura do passado, é uma figura completamente do passado. Ele foi presidente duas vezes, não deu certo, o governo faliu o Brasil, os governos do PT levaram o Brasil a uma falência de 12 milhões e 700 mil desempregados, de 320 mil empresas que fecharam suas portas e foram embora do país, juntando todas as empresas que faliram, foram mais de 600 mil, quase um milhão de empresas que fecharam as portas dos governos do PT. O que se sair da propaganda, o governo do PT não existe, é por isso que há hoje essa chiadeira da grande mídia contra o atual governo. Agora, com relação a essa questão que o Barão falou aí, da vacinação em crianças, quem entrou no Supremo Tribunal Federal pedindo que o Supremo obrigue estados e municípios a vacinar crianças foi o Partido Rede de Sustentabilidade, da senhora Marina e Silva, e daquele moço lá, o Randolfo Rodrigues, que é a gazela saltitante do Senado Federal. Entraram, inclusive, pedindo que os conselhos tutelares fiscalizem. Além do Estado e municípios se obrigarem a vacinar, eles queriam também que os conselhos tutelares fiscalizassem. A gazela saltitante fez esse pedido contra o interesse da sociedade brasileira. Agora, a prefeitura lá da cidade onde aconteceu essa lamentável situação de uma criança parada cardíaca lá em Lençóis Paulista, divulgou uma nota dizendo que 12 horas após ser vacinada, a criança apresentou alterações nos batimentos cardíacos e desmaiou, segundo o relato do pai. Por isso, foi levada à rede de saúde particular para atendimento profissional, onde foi reanimada. Após ser estabilizada, a criança foi transferida para o hospital da Unimed em Botucatu, onde permanece sob a observação. Quanto ao editorial dos jornalistas que disseram que houve pressa, tanto da prefeitura municipal em suspender a vacinação por sete dias, quanto daqueles que dizem que a vacina está associada à parada cardíaca da menina, da criança, essa criança não tinha histórico, não tem antecedentes de problemas cardíacos. E é uma criança, quer dizer, não existe, na estatística brasileira, é claro que há casos, não resta dúvida, mas são casos muito isolados, quer dizer que é muita coincidência. Logo depois dessa vacinação, nós também manifestamos aqui, não é, Barão? Falamos aqui sobre a questão da preocupação, dessa pressa em vacinar crianças, que isso realmente não pode ser dessa forma, não pode ser dessa forma, aviuntar o bom senso, que é o que está acontecendo. Então, infelizmente, é o que se faz no Brasil, são as providências que se fazem no Brasil, e sempre ao arrepio do interesse público e da saúde coletiva.